Fala, galera! Então, vamos lá, né? Vamos voltar para a aula 6, falar um pouco das atividades, retomar um pouco aquilo que a gente viu na aula anterior, na aula 5, e a partir daí a gente vai corrigir as atividades de forma pormenorizada, uma por uma, para que as dúvidas que vocês tenham tido sejam solucionadas. Lembrando, né? Qualquer dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem de história, pode passar para o professor que está aí na ponta com vocês, tá? Que ele vai passar para mim e eu vou trabalhar ela nas próximas aulas. Lembrando que eu trabalho questão por questão, para que as coisas, as principais dúvidas ou questionamentos que talvez surjam, quando você vai fazer a questão, sejam solucionadas, tá bom? Então, vamos à aula 6, né? Só uma breve retomada da temática, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos que nós estudamos na aula 5, vamos corrigir as atividades e tirar as principais dúvidas. As competências e habilidades que nós vamos trabalhar nessa aula são as mesmas da aula 5, né? Lembrando que a gente vai tentar aprofundar nas habilidades 1 e 2 aqui, vou ler apenas as habilidades que eu acho importante. identificar as origens das primeiras sociedades humanas, suas ações e formas sociais, econômicas e culturais, aprofundando assim as habilidades da aula 3 e 4. E por último, nós vamos tentar desenvolver a habilidade de compreender e relacionar as diferentes formas de organização da vida social e das relações de poder. lembrando que agora todo o currículo nacional trabalha com competências e habilidades. Então, toda aula que vocês tiverem do professor Pedro, Pedro Turco, vocês vão ouvir eu falar de competências e habilidades, que eu acho que é o que vocês devem desenvolver enquanto estudantes, tá bom? Fiz uma breve revisão aqui, né? Uma breve linha do tempo. Eu quero que vocês anotem isso no caderno de vocês, que está aí na ponta. Então, abram os cadernos novamente e anotem isso. Eu vou projetar a tela aqui para vocês, para que a visualização fique mais clara, né? Então, veja, eu fiz um esquema e a primeira coisa que nós vimos foi que as populações indígenas brasileiras fazem parte da pré-história brasileira. Então, você só entende a pré-história brasileira se você se remeter às populações indígenas brasileiras e às primeiras formas de sociedade que nós tivemos antes da chegada dos portugueses. Então, nós estudamos um pouco o seu modo de vida, né? Sua arte, vimos no final da aula 5 suas artes e sua organização econômica. Vimos que os índios, eles sobrevivem principalmente da caça, da pesca e algumas populações indígenas brasileiras desenvolveram aquilo que nós chamamos de agricultura. Outra questão que nós vimos foi os conceitos sobre sítios arqueológicos, né? O que é um sítio arqueológico? Nós vimos que um sítio arqueológico é uma fonte histórica. Então, relacionem sítio arqueológico com fonte histórica e é através deles que nós tivemos acesso às populações, às populações mais antigas que habitaram as nossas terras aqui, as nossas terras brasileiras. Nós citamos como exemplo, inclusive, a Luzia, né? Que foi o primeiro fóssil ou o fóssil mais antigo brasileiro descoberto na década de 70 e que nos remete um pouco como eram a fisionomia, a forma das populações antigas brasileiras pertencentes à pré-história ou à idade pré-cabralina. Tá bom? Vejam. O que é importante a gente lembrar da pré-história brasileira? Eu vou passar um vídeo para vocês, ele é um vídeo que o Ministério da Educação desenvolveu sobre a Serra da Capivara. O que é a Serra da Capivara? A Serra da Capivara é o maior sítio arqueológico brasileiro. E o MEC, diante desse maior sítio arqueológico brasileiro, fez um pequeno filme, né? Um pequeno documentáriozinho que eu acho que vocês vão gostar porque ele é bem didático. Então, acho que vocês que estão aí na ponta vão adorar, para que vocês se familiarizem um pouco sobre a pré-história brasileira e a importância dela. Então, eu vou rodar esse vídeo, ele tem em média 12 minutos, 12 minutinhos, e depois desse vídeo a gente retoma nas atividades. Tá certo? Só reforçando, esse vídeo fala sobre a Serra da Capivara, o maior sítio arqueológico brasileiro. Vejam. Tchau, tchau. Aqui, senhoras e senhores, é o planeta Terra. América do Sul. Brasil. Interior do estado do Piauí, mais precisamente. Serra da Capivara. E é aqui, senhoras e senhores, que começa a nossa história. Ou melhor, a nossa pré-história. E este, meu povo, é o Hulk, o cabra das cavernas brasileiro. Prontinho para fazer o seu dia de jejum. E eis o primeiro problema, como matar aquela fome? Sendo uma criatura dotada de um cérebro altamente desenvolvendo com um raciocínio rápido, o Hulk escolhe seu cardápio. Com o seu café da manhã na cabeça e o bucho vazio, ele segue disparado em busca de tão preciosa iguaria. Como o Indiana Jones do Nordeste, um Tarzando Neolítico, o Hulk escala uma baita de uma árvore contínio de colher seu fruto. Mas antes mesmo de tocar no pitel, ele se depara com o segundo problema. Problema no lombo. E foi aí que o bicho pegou. Com fome, aveixada e ainda é por cima de espinhela caída, quando volta pra caverna, pra aquele chão duro feito coco, o cabra-tínco tá todo quebrado mesmo. No dia seguinte, nosso faminto amigo só conseguia pensar em uma coisa. Fomeita! De butuca, vê sua janda dormindo. Indefeso como um gatinho, com destreza faz a pontaria. Mas o lombo ainda tá reenjambrado. E não é que ele teve que voltar de novo pra casa com o quengarreado? E companhia. Na outra manhã, ele reparou como o lagarto dormia, muito bem recostado na pedra. Dormia que fazia a gosto. Achei que aquilo bem que podia ser a solução. Durme naquele chão duro da amuleta, fazia o Hulk acordar sempre de mau jeito. Acabavam com o lombo e isso atrapalhava o seu dia. Aí o Hulk teve uma ideia. Gênio, prodígio, bravo, ele acabou inventando... A pedra furada. Lá se foi ele, todo sereleip, com sua rosca pra dentro da caverna. Hoje vai ser uma noite daquelas. Ixi, o tal recosto só serviu mesmo pra piorar. Mas teve quem achasse boa o rosto de o Hulk. De outra feita, o Hulk viu a macaca puxando um ronco no tronco. Teve outra ideia. Fui lá, achei uma árvore, cortou o tronco e levou seu toco todo prosa pra casa. É, essa história já tava era murriando muito. O Hulk tinha que tomar logo uma providência. De tocaia, vi os ursos hibernando. Todos juntinhos, peludinhos, fofinhos. O Hulk escolheu o mais rechonjudinho de todos e levou pra usar de encosto. É, mas não deu lá muito certo não, visse? E aí a ursa se sentiu ultrajada e tás com uns bufete no abrusado. Hiiii. Coitado do Hulk, ele só queria mesmo era um aconchego, né. Pois bem, a situação tava aqui tava aterreando, moço. Foi, foi, foi uma coisa de doido. Tomou uma costa que viste e mariar alguns mariaf mariaf. Deus, tava morrendo ali e fome. Meu diacho do lombo, como se ele não tivéssejá tantos problemas. E ontem não deu, mas o Huggy nem iria se entregar. E mais uma vez ele sai triunfante de sua alcuna. Precisa falar mais alguma coisa? Vai passar mais uma noitada no osso. Oxe, maravilha. E agora, senhoras e senhores, será que o Huggy tá continuado a ficar estribuchado pro resto de sua vida, desde que você acabou? Não, o nosso Einstein Jurássico, Darwin do Piauí, não desiste nunca. Lá se foi o tinhoso encarar seu desafio cheio de coragem e determinação. E foi aí que o cara bebeu o gans e pensou. Ego é isso. Tá lá. Os gansinho não tem lombo travado, pena de gans é macia, dá pra encostar a cabeça sossegado. Lépido e fagueiro, correu pra dentro da caverna com a solução. Tacou o bicho do saco, amarrou e deitou o Ken por cima. Mas o animal tentando se livrar do incorturno, parava quieto. Xiii! O Huggy indignado arranca o bicho dentro do saco e quando vê, o gans tava todo lizinho. E o que foi feito do gans pelado? Deu pra mim só pra danar de boca. E finalmente, com as penas do coitadinho, o Sabino inventou o cabeceiro. O Huggy conseguiu aliviar o seu bucho e o seu lombo de uma tacada só. Isso é só o começo da história, viu gente? A nossa pré-história. Hoje eu contei este fato, a conta esse dança da história De um cabra e seu contato com a força criatória Pra resolver dois problemas em uma só solução Deu conta de seu dilema com a imaginação Dessa forma diferente, dando um jeito a sua moda Vendo o problema de frente, inventou até a rota Matou fome e dormiu, eita homem do Brasil Achador de solução, não passa aperto não Sempre encontrando saída para melhorar de vida Assim é o nosso povo do Brasil, terra querida Fiche Maria Fique Maria Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ele ilustra um pouco aquilo que nós tentamos trazer para vocês Sobre a pré-história brasileira E sobre a Serra da Capivara A importância de ter um sítio arqueológico desse Lá no interior do Piauí E que nos remete um pouco sobre a nossa memória A nossa identidade, o nosso passado Tá bom? Agora vamos às atividades Eu acho que vamos tentar desenvolver essas atividades A gente viu muito conteúdo, muito objeto de conhecimento Agora nós vamos tentar desenvolver esses objetos de conhecimento Separei cinco atividades para vocês Vamos lá, para a primeira, viu? Atividade 1 diz assim, ó Olhem na tela Complete as frases com palavras de maneira que as frases fiquem certas E depois assinale a alternativa na sequência correta Então nós vamos olhar as frases e tentar completá-las com as palavras corretas Diz assim, letra A O homem criou O Para marcar e organizar o tempo de sua vida Letra B Os primeiros homens se abrigavam em E se alimentavam de E letra C O Foi uma das descobertas que modificou a vida dos primeiros seres humanos Então vamos lá, né? O homem criou Letra A O fogo Criou o fogo, né? Para marcar e organizar o tempo de sua vida Não bem, né? Quer dizer, o fogo é uma importante descoberta Mas ele não ajuda a organizar o tempo E nem nos ajuda a entender essa organização do tempo e da vida Então o fogo não é Letra B O homem criou raízes para manter e organizar o tempo da vida Também é uma... Fica uma frase desconexa, né? Letra C O homem criou o calendário para marcar e organizar o tempo de sua vida Aí fica mais correto, né? Então o homem criou uma forma de calendário Para marcar a sua vida, as passagens dos anos, dos dias e dos tempos E assim passar a organizar melhor as suas atividades econômicas e políticas Então o calendário é a primeira parte aí, né? Então nós estamos entre a letra C e a letra D Porque as duas trazem calendário no início A letra B diz assim Os primeiros homens se abrigavam em fogo? Não Em cavernas? Sim, melhor, né? Os homens se abrigavam em cavernas e se alimentavam de raízes Correto Então os homens se... Moravam... Os homens da pré-história e principalmente da pré-história brasileira também Moravam em cavernas e se alimentavam também de raízes Quando eles não tinham a caça Quando eles caçavam e não achavam animais para comerem Eles se alimentavam de raízes ou pequenos alimentos Que eram colhidos no chão ou próximos a árvores frutíferas Tá bom? Então a letra certa aí é a letra D Por quê? Vamos tentar recapitular, né? A letra A vai ficar assim O homem criou o calendário para marcar e organizar o tempo da sua vida Então o calendário foi uma forma de organização do tempo Da vida do ser humano no decorrer da história Letra B Os primeiros homens se abrigavam em cavernas e se alimentavam de raízes Então ela fica correta, cavernas e raízes E a letra C O fogo foi uma descoberta que modificou a vida dos primeiros seres humanos Verdade, né? Os seres humanos passaram a alimentar de forma mais nutritiva e higiênica Não sei se são as melhores palavras, mas é isso Nutritiva e higiênica com a chegada do fogo, né? Passaram a alimentar de alimentos cozidos ou assados Ao invés de alimentar-se de alimentos crus, tá bom? Então a letra certa da questão 1 é a letra D Ok? Vamos para a próxima questão, questão 2 Veja, a questão 2 é uma questão a nível de análise Vocês vão observar a imagem e a partir da imagem vocês vão responder a letra A, B, C ou D Tá bom? A questão 2 diz assim Observem a imagem abaixo e assinale a alternativa correta Essa imagem aí, ela é uma fonte, né? Foi tirada do jornal O Globo Ela traz o rosto de quem? A gente viu, né? Desse personagem A gente viu na aula 5 Esse rosto é familiar para vocês que estão aí Diz assim, ó Essa imagem refere-se ao mais antigo fóssil brasileiro Com cerca de 11.500 anos Ela já foi Bom Ela já foi reconhecida como o mais antigo ser humano já descoberto Não apenas no Brasil, mas em toda a América Arqueólogos devem, deram um nome ao mais antigo fóssil brasileiro Assinale a alternativa que traga esse nome Então veja, a gente vê o fóssil, né? A imagem desse fóssil mais antigo brasileiro Ele já foi considerado o fóssil mais antigo da América E ele recebeu um nome Qual o nome desse fóssil? Letra A, Luiz Letra B, Luzia Letra C, Laura Ou letra D, Luciana Nós vimos, né? Que o fóssil mais antigo brasileiro Recebeu o nome pelos arqueólogos de Luzia Então Luzia é o mais antigo fóssil brasileiro A resposta certa aí, então, é a letra B Tá bom? Questão 2, resposta certa, letra B Vamos para a questão 3 A questão 3 tem três afirmativas E a gente vai verificar quais são as corretas Observe na imagem Diz assim, ó Sobre os povos indígenas do Brasil Pode-se afirmar Primeira afirmativa Eles viviam em aldeias formadas por grandes casas Com uma delas habitadas por dezenas de pessoas Ligadas pelo casamento ou parentesco Segunda afirmativa Em sua maioria Os índios na pré-história brasileira Eram nômades e sobreviviam da pesca, caça e coleta de pequenos alimentos A gente viu, né? A questão 2 é verdadeira Os povos indígenas brasileiros se alimentavam Principalmente de pequenas coletas E a principal atividade econômica era a caça, pesca E alguns chegaram a desenvolver a agricultura Então a afirmação 2 é correta Afirmação 3 Atualmente a principal instituição governamental Que protege as populações indígenas brasileiras É a Fundação Nacional do Índio Funai Correto, né? Nós vimos no final da aula 5 Que a Funai é a instituição do Estado brasileiro Que atualmente protege as populações indígenas Então a letra 2 e a letra 3 estão corretas Vamos voltar na afirmação 1 Vamos ler ela com calma e ver se ela é verdadeira ou se ela é falsa Afirmação 1 Eles viviam em aldeias Formadas por grandes casas Cada uma delas habitadas por dezenas de pessoas Ligadas pelo casamento e parentesco Correto, né? Se a gente pegar as populações indígenas brasileiras A gente vai ver que a forma de organização das aldeias Eram em grandes casas Chamadas de ocas E normalmente eles viviam de forma coletiva Divididas entre casamentos e grau de parentesco Então as 3 afirmações estão corretas Então vamos lá na letra A A letra A diz assim Que apenas a afirmação 1 é correta A letra B diz que apenas a afirmação 1 e 2 são corretas A afirmação C diz que apenas a 3 e a 4 são corretas E a afirmação D diz que todas as afirmações são corretas Então a resposta certa da questão 3 é a letra D A afirmação 1, 2 e 3 As 3 afirmações estão corretas Ok? Alguma dúvida aí? Se tiverem alguma dúvida Passem para o professor E que ele me repassa E que na próxima aula nós trabalhamos Tá bom? Vamos para a questão 4 A outra questão de observação de imagem Olhem Questão 4 Observe a imagem abaixo A gente viu essa imagem Nessa imagem Ela traz referência a uma cerâmica Produzida na ilha do Marajó Diz assim o enunciado dessa questão Essa cerâmica Foi construída pelas populações indígenas da ilha do Marajó Estado do Pará Ela representa uma urna funerária Que tipo de arte era feito pelos índios No período pré-histórico brasileiro Então veja Observe a imagem novamente Vou lançar ela Essa é uma urna funerária Os povos da ilha do Marajó Utilizavam essa urna funerária Cremavam o corpo E depois colocavam as cinzas desses corpos Nessas urnas funerárias É uma forma cultural deles De celebrar essa passagem Entre a vida e a morte E essa urna funerária Ela representa uma específica arte brasileira Que ocorreu no período pré-histórico Vocês viram Vamos às alternativas A letra A diz que essa arte É uma arte pré-cabralina A letra B diz que essa é uma arte É cênica A letra C diz que é uma pintura moderna E a letra D diz que é uma cerâmica Veja A gente viu que a arte No qual essa cerâmica está inserida É a arte pré-cabralina É todo aquele instrumento artístico Ou obra de arte Produzida antes da chegada De Pedro Alves Cabral É chamado de arte pré-cabralina Então memorizem aí É importante Todo tipo de obra artística Feita antes da chegada De Pedro Alves Cabral O Brasil é chamado de arte pré-cabralina A resposta certa então É a letra A Tá? Arte pré-cabralina Resposta da letra 4 É a letra A Ok? Vamos para a última questão Questão 5 É uma questão que tem um enunciado Um pequeno parágrafo E a gente vai ler esse parágrafo E analisar É uma questão de nível operacional Importante questão Diz assim ó A característica fundamental deste período Pode ser atribuída As transformações aceleradas Das relações do homem com a natureza A prática da agricultura E a domesticação de animais Permitiram às sociedades primitivas O controle da produção de alimento A sedentarização E consequentemente o aumento da produção Esse trecho Que nós acabamos de ler Resume um pouco Um período da pré-história É um período onde a agricultura surgiu E passou a ser parte das sociedades da época Nós vimos que a agricultura Ela é fundamental para o surgimento Das primeiras cidades Porque o ser humano passou De ser um animal nômade Para ser um animal sedentário Fixo Em algum lugar Porque ali ele passou a produzir Seu próprio alimento Seu próprio meio de vida Diz assim ó O trecho acima Se refere ao período da pré-história Conhecido como Letra A Período neolítico Letra B Idade dos metais Letra C Período mesozoico Ou letra D Período cenozoico Nós vimos Esse conteúdo E é importante que vocês saibam Que o período no qual A agricultura surgiu na pré-história É chamado de período neolítico Aliás, o surgimento da agricultura Caracteriza aquilo que nós estudamos Como revolução neolítica Então a resposta certa Da questão 5 É a letra A O período da pré-história No qual a agricultura nasce É o período neolítico Tá bom? Então a resposta certa É a letra A Pessoal, espero que vocês tenham gostado De mais uma aula de história Estou à disposição Fiquem com Deus E vamos para as próximas aulas Um abração Do professor Pedro Turco Tá bom? Um abração Fiquem com Deus